Olá pessoal, hoje vamos discutir a unidade 3 de autoestudo que teria como tema a educação ambiental e a proposta de um novo paradigma. O que seria isso então? Lembrando que na unidade anterior nós discutimos as três grandes macro tendências da educação ambiental e suas características. Aqui então, a partir daqui, nós entendemos que nós adotamos a perspectiva crítica, nós entendemos que é fundamental a transformação social para que a gente alcance aquela transformação da relação sociedade-natureza para uma relação mais sustentável e conjuntamente nós objetivamos a justiça social. Aqui então, para que tudo isso aconteça, nós vamos entender que a nossa visão de mundo, a nossa percepção da realidade também precisa ser transformada para que a gente tenha melhores condições de compreender a complexidade que é envolvida quando se trata da temática ambiental. E daí, nós teremos que voltar um pouquinho lá atrás para entender que a nossa forma de pensar hoje, e, portanto, de perceber a realidade, ela tem uma grande influência do paradigma cartesiano-mecanicista. Mas o que seria isso? Vamos entrar agora na filosofia, vocês devem estar se perguntando. O que isso tem a ver com a educação ambiental? Tem tudo a ver e eu vou mostrar para vocês. Num resumo muito rápido, mas isso também tem num livro-texto. A gente vai voltar lá, remontar a época de Descartes. Na época dos filósofos, anteriormente a Descartes e a outros contemporâneos, os filósofos, a gente tem no senso comum que eles entendiam de tudo um pouco. Realmente, houve uma época que os filósofos, eles entendiam um pouco, eles se detinham ao conhecimento da anatomia humana, dos vegetais, da fauna, das rochas, até da astronomia. Mas com o acúmulo do conhecimento simplificando muito, começou a ficar muito complicado um ser humano deter todas as áreas do conhecimento, mesmo porque essas áreas nem existiam. E aí Descartes teve a fabulosa ideia, para a época, de dividir o conhecimento em partes, que ficou conhecido como a fragmentação do conhecimento. Ele tinha a esperança de que se dividisse o conhecimento em partes, cada um poderia se dedicar a uma pequena parte e, desta forma, aprofundar o conhecimento. Ao juntar todas as partes, teria-se a visão do todo. Então, aí é que se encontra o problema. Mas é importante destacar que, para a época, isso promoveu um avanço enorme, que é inegável em termos do avanço da ciência, da tecnologia, da qualidade de vida, do conforto que nós conhecemos hoje. Mas também houveram efeitos colaterais e, por isso, essa visão de mundo, esse paradigma, vem sendo questionado. Então, voltando para a questão ambiental. A gente sabe que a problemática ambiental começou a chamar atenção a partir da década de 70, onde os problemas ficaram mais intensos e mais globais. O mundo inteiro começou a se reunir em grandes conferências, como a gente já viu anteriormente, para discutir os rumos da humanidade, para discutir como esse desenvolvimento estava impactando a humanidade. Então, começou a se entender que os problemas ambientais deveriam começar a ser enfrentados. Mas quem dá conta da problemática ambiental ou da temática ambiental? A princípio, num primeiro momento, a gente pode achar que é o biólogo. Com certeza, o biólogo trata de alguns aspectos do ambiente. Não é que é o aspecto biológico desse ambiente, incluindo fauna e flora. Mas a gente vê que só o biólogo não dá conta. Por exemplo, o geógrafo, que vai tratar das questões físicas e também humanas, mas na parte física do ambiente, ele vai tratar, por exemplo, de erosão, dos corpos de água, ou seja, do ambiente hidrológico, do atmosférico. Então, a gente vê que tratar das questões ambientais envolve o conhecimento de outra área também. Mas se a gente for analisar bem, o que tem causado esses problemas? Qual seria a raiz do problema? A gente começa a perceber que a forma como nós, seres humanos, nos organizamos enquanto sociedade, vem causando diversos impactos. E esses impactos advêm, muitas vezes, de decisões políticas, que, na verdade, são pressionadas por interesses econômicos. Então, começa a ficar complexo falar de meio ambiente. A gente começa a perceber que só o aspecto natural, agregando o conhecimento da biologia com o da geografia, não é suficiente. Nós precisamos integrar a dimensão humana. Mas nós não fomos educados dessa forma. Aí fica complicado a gente entender toda essa complexidade. Seria importante as áreas começarem a dialogar. E a gente percebe que tudo isso passa por outro problema. Cada área do conhecimento em si tem o seu vocabulário próprio. E quando áreas diferentes se juntam para discutir, eles têm dificuldade de se entender. E tudo isso veio de onde? Da divisão do conhecimento em partes. Então, nós precisamos ampliar essa visão para uma visão mais sistêmica, ou uma visão mais complexa, que isso não se dá da noite para o dia. Veja só, nós fomos educados em escolas que seguem o modelo fragmentado. As matérias são divididas em disciplinas. O aluno vem entrar, o professor de biologia, ele só vai falar do biológico. Saiu, venho de português. Aí, depois, venho de geografia. E artes, parece que se recortou a realidade, o mundo. E o aluno que dê conta de juntar essas partes, e a gente percebe que até nós temos essa dificuldade. Se a gente for olhar para a medicina, então, o médico, o objeto de trabalho do médico é o ser humano. E o médico fragmentou o ser humano em partes. Tem o especialista do coração, o especialista da pele, o especialista de várias, das mais diferentes áreas. Então, nós aprendemos a pensar separadamente. Da mesma forma, nós aprendemos a valorizar a superespecialização. Se você vai ao médico, você prefere ir em um clínico geral ou em um especialista. Até na nossa área, a gente valoriza mais o biólogo, o bacharel, o licenciado, ou o que é o mestre, o doutor, nisso e naquilo. Então, esse foi o caminho que se seguiu a partir dessa fragmentação, que como eu já disse, promoveu diversos avanços, mas também criou problemas. E além disso, dificulta a nossa compreensão dessa realidade tão complexa que é o meio ambiente. E aí, para a gente conseguir solucionar os problemas, para a gente conseguir mudar essa relação sociedade e natureza, é fundamental que tudo isso passe por uma mudança na nossa percepção das coisas. Porque enquanto nós olharmos o mundo como caixinhas separadas, nós estaremos mais distantes ainda de conseguir compreender e muito menos de solucionar essa problemática. Para ajudar vocês na compreensão dessa parte, essa unidade também, eu trago como algo complementar ao livro, o filme O Ponto de Mutação do Fridt Shop Capra. Então, essas questões que eu estou dizendo vão contribuir grandemente para o entendimento de vocês. Eu só citei Descartes, mas existem vários outros, e o filme vai abordar Francis Bacon, que era um empirista, e Bacon dizia que nós temos que torturar a natureza, ele dizia na época, até revelar os seus segredos. E não é isso que a ciência vem fazendo até hoje? Eu abordo no livro também Augusto Conte. Augusto Conte, ele é posterior a Descartes, a Bacon, mas ele contribuiu muito com o que nós conhecemos hoje como método científico. Ele que dizia que a realidade, que a ciência, ela é positiva, por isso é conhecido esse pensamento como positivismo, que se agrega ao paradigma cartesiano. Ele dizia que a realidade, ela tem que ser mensurável, transformada em números, e hoje a gente vê que tudo vira estatística, em muitas áreas do conhecimento, principalmente nas ciências naturais. E não se fala de uma abordagem qualitativa que o pessoal das ciências humanas utiliza. Ele dizia que, por exemplo, que nós temos que fazer experimentos para entender a realidade, e que esses experimentos, que eles possam ser repetidos e chegar aos mesmos resultados. Ele também dizia que a ciência é neutra, e muitos ainda têm a ilusão da neutralidade da ciência. Não que esse olhar não tenha promovido avanços, e ele ainda existe, mas nós temos que ampliar o nosso olhar para outras percepções e agregar a essa que o biólogo já tem. Então é só para vocês experimentarem um pouquinho dessas ideias, mas aprofundem na leitura do livro, assistam o filme, e procurem outras literaturas também, porque isso é um pouquinho complicado. Obrigada, espero que tenham entendido. Legenda Adriana Zanotto